Olá pessoal, Mapa da MapaSeg, viemos apresentar mais uma novidade para vocês aí, antes de mais nada, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreve lá, deixe seu joinha, ative o sininho, para você estar recebendo aí as notificações das nossas promoções de novidades que a gente está trazendo. Hoje nós viemos trazer para vocês aí, esse equipamento, ele é um suporte para vasos sanitários para criança, tá? Então a criança vai poder utilizar o banheiro, o vaso sanitário, sem o risco de estar caindo, tá ok? Então a gente vai montar ele e mostrar como que ele fica montado, tá bom? Bora lá, até daqui a pouco. Bom pessoal, vocês vão estar recebendo o material dessa maneira aqui, os dois regraus, o assento e as barrinhas laterais, o saquinho com os pinos de rosca, tá bom? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai instalar o degrauzinho que vai ficar embaixo, apoiando no piso, tá? Você vai receber essa barrinha que tem a ponta arredondada. Essa barrinha da ponta arredondada, ela vai aqui no assento, tá? Então vamos montar ela aqui primeiro, então a gente vai pegar essa ponta, tá? A gente vai apertar ela um pouquinho, porque se vocês repararem, aqui dentro tem dois pinos, que é onde vai travar essa barrinha, tá? Vamos lá, encaixar. Bom, encaixou, cara. Agora vamos colocar essas duas peças aqui, tá? Lembrando que a parte arredondada sempre é para frente, tá? Que é onde a gente vai encaixar aí o assento, tá? Primeiro a gente vai colocar o degrau do meio. Nós vemos aqui que nós temos dois furos, então você pode regular, tá? Ele um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. Tá bom? Agora vamos lá. Bom, tá aqui. O que a gente vai fazer agora, vai pegar os pinos, tá? O parafuso e a porca, tá? Que é o conjunto. Duas porcas, dois parafusos. Tá ok? E a gente vai fixar o degrau. Bom, vou colocar esse outro aqui também. Fechou aqui. Tudo bem? Agora a gente vem com... Aí a gente vem com o assento. Tá? E vai ficar nessa posição aqui, ó. E aí a gente vai usar os parafusos também. Parafuso e a... E a bucha. Aperta bem. Opa! Isso. Aqui. Aí vamos colocar o reforço. Que aqui no meio vão dois parafusos, tá? Um em cima e um embaixo. Que é onde a criança vai colocar o peso para subir, né? Então a gente tem que apertar bem aqui. Tá montado, ó. Ok? Ó. Fácil de guardar. Agora vamos ver ele instalado no vaso sanitário. Tá ok? Ok? Ok. Rec Хотя. Ieta vai ver ele. Aqui o chlorí возду. E aí Aqui na xin